Música Bem, essa música chama-se Guerreiro, está no meu CD, é Kairós, é a quinta música do CD, e eu resolvi passar essa música porque ela tem uns lances de intervalo bem bacana, a galera sempre pergunta o que está acontecendo nessa música em termos de frase, e também, de certa forma, resume um pouco da minha proposta de improvisar e de compor, porque eu gosto de usar intervalos mais espaçados, e essa frase é meio que um resumo dessa ideia. E a frase continua acontecendo, eu dobro ela com o baixista, mas depois o baixista fica tocando, e eu dobro com o saxofone uma melodia, sobre essa harmonia, entre aspas, uma harmonia tonal que é criada por esse fraseado aí. Então, eu vou passar primeiro bem devagarzinho, ok? Ela é semi-cochê, aqui está em 90, o CD está mais ou menos em 115, mas semi-cochê estaria aqui, 4 por batida, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos tocar primeiro com um coché, depois a gente dobra ela, vou tocar bem devagar. Então, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Para prestar atenção Tem bastante lance de frases De intervalo Aqui, ó Que é o lance de intervalo que eu gosto muito de usar Ok? Então, se vocês quiserem a partitura E a tablatura dela É só mandar um e-mail para cá E também Visita o meu site aqui Que tem várias videoaulas Várias dicas aí para vocês curtirem, tá bom? Então vamos tocar de novo Em tempo real E não esqueça de botar também um drive aí Porque a proposta da música É ser bacana De uma quebra E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.